O local escolhido para receber o projeto Unisocial Kids foi o Jardim Goiás. Nós escolhemos aqui esse bairro porque é um local onde as pessoas estão realmente em uma situação difícil. E nós viemos trazer um pouco de alegria para eles, um pouco do que nós temos para dar. Não só uma alegria de uma oração, mas também de uma assistência social. São muitas crianças que passam por momentos difíceis, ainda mais depois da pandemia, muitas famílias foram atingidas e nós viemos aqui trazer um pouco de alegria para eles. Se o dia é das crianças, elas não podem faltar. O evento Unisocial ficou lotado dos pequeninos. O que você veio fazer aqui hoje? Conta para mim. Eu vim brincar e curti um pouco, né? E você? Eu vim brincar. Comer também, tem muita comida gostosa aqui, você viu? Sim. E você? Vou brincar. Além de muitos brinquedos e presentes, não faltaram guloseimas que as crianças adoram. Olha o tamanho desse bolo, Ju! E aí fizemos esse bolo com o maior carinho, porque as crianças, né, amam bolo. Será que está gostoso? Muito, muito. Experimentar pode? Não, não pode, né? E ainda tem mais, tem aqui mais doce, tem pirulito, tem jujuba, tem de tudo para agradar a criançada. E o pessoal está montando mais aqui, porque ninguém vai ficar sem doce aqui, né? Não, pirulito, doce, balinha, tem algodão doce, sorvete, bastante coisa gostosa para as crianças. Vai ser um show. Olha lá a animação delas. Olha, aqui tem muita coisa que criança gosta. Tem pipoca quentinha saindo a todo tempo. O pessoal está fabricando por aqui algodão doce. E para refrescar nesse calorão, nem eu vou resistir, ó. Tem sorvete saindo da máquina. Segura aqui. Ó. Ó. Sabe qual é o gostinho disso aqui? Gosto da infância. Mais de 400 brinquedos só aqui. Nós conseguimos arrecadar tudo novo, tudo de primeira qualidade, para poder dar a eles um pouco daquilo que Deus tem nos dado. Alegria para as crianças e para os adultos que sabem bem a importância do projeto para o bairro. As crianças precisam de uma motivação e o evento da igreja é muito importante para eles. Hoje a senhora trouxe os meninos aqui para cortar o cabelo? Trouxe. Também é uma oportunidade, né? É, uma oportunidade para a gente. O que você achou desse projeto aqui? Muito bom. Por quê? Porque também tem várias crianças, tipo, algumas crianças que não vão ganhar presente, os pais, porque os pais não têm condições. Aí aqui eles vão poder ganhar algumas coisas, brinquedos, doces. Nós estamos aqui realmente para mostrar o braço social da Igreja Universal do Reino de Deus. Nós temos esse braço social que é o Unisocial, e quando chega o dia das crianças, ele se transforma no Unisocial Kids, que é justamente para se adaptar às necessidades das crianças. Por isso nós trouxemos tantas coisas aqui, né? Um, 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 um Obrigado.